Olá, tudo bem? Meu nome é Graziella, eu sou arquiteta e no vídeo de hoje eu vou mostrar um projeto que, graças ao YouTube, que legal, o YouTube está me trazendo produtos tão legais. Esse é um projeto que eu estou fazendo à distância para um cliente que tem um terreno de 4 metros de largura e ele tinha gostado do projeto da casa Ouro Preto, o nome do projeto. Vou deixar o card aqui para tu dar uma olhadinha depois, só que com uma diferença. Ele precisa de dois dormitórios, então o que eu fiz? Eu fiz toda uma adaptação para aquele projeto, para atender a necessidade deste cliente e modifiquei um pouco a fachada, um pouco não, bastante a fachada. Ele ficou com uma fachada mais moderna, com tijolo à vista, com esquadrias pretas. Eu sou suspeita para falar, mas eu quero que vocês deixem aqui nos comentários para me dizerem o que vocês acharam desse projeto novo. Mas antes de conhecer o projeto, eu quero te pedir para te inscrever no canal. Eu estou quase, quase, quase chegando aos mil inscritos e eu vou comemorar muito quando eu chegar nesse número, porque é bem difícil, bem difícil. Deixa o like no vídeo, te inscreve no canal e se tu não me segue ainda lá no Instagram, é arroba Grazi Alessio Arquiteta. Se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. Se inscreve no canal e se inscreve no canal e se inscreve no canal. Se inscreve no canal e se inscreve no canal. Se inscreve no canal e se inscreve no canal. e se inscreve no canal e se inscreve no canal. Um abração e até a próxima. Tchau, tchau.